Tem 28, processo 27.105, 647, 1987, 53. Definição do percentual de desconto a ser aplicado às tarifas do sistema elétrico de distribuição referente à central geradora hidrelétrica Pé do Morro, concedida por transferência à empresa Puiate Filhos Comércio e Indústria Limitada pela portaria do DENAI 96 de 1988, localizado no município de Itaveirava, no estado de Minas Gerais. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Senhor diretor, a Puiate Filhos Comércio e Indústria Limitada solicitou a fixação do desconto a ser aplicado às tarifas de uso referentes à central geradora hidrelétrica Pé do Morro. O desconto é devido? Eu só estou fazendo uma observação aqui de que ele fique condicionado à comprovação de operação comercial da usina, uma vez que, de acordo com o levantado pela SFG, essa usina está desativada desde 1983. Então, estou votando por estabelecer o percentual condicionado à operação comercial. Diante do exposto e considerando que o conceito do processo indicado, voto pelo estabelecimento de percentual de redução de 50% a ser aplicado à TUSH e à TURG, que deverá incidir na produção e no consumo da energia elétrica comercializada pela CGH Pé do Morro, cuja autógrafo foi transferida à empresa Puyati Filhos de Comércio e Indústria Limitada por meio da portaria 96 de 88. E aí, na resolução autorizativa correspondente, tem essa previsão de que a redução depende da declaração de operação comercial da usina. É o voto. Que é em discussão? Mas existe a CGH, né? Existe. Ela só está desativada, ela está fora de operação. Ok. Votação? Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Ele decidiu pelo estabelecimento de percentual de redução de 50% a ser aplicada à TUSH e à TUSH, que deverá incidir na produção e no consumo de energia elétrica comercializada pela CGH Pé do Morro, sempre que ela comercializar, né? Ela está localizada no município de Itaverá, no estado de Minas Gerais, cujo autor foi transferido a empresa Puyati Filhos de Comércio e Indústria. Aqui no voto não cita, né? Só deixa que ela esteja... É que aí está na resolução. Mas depois eu posso trazer para o voto também. Não, tranquilo.